Com os meus vídeos você aprendeu a ligar o F-18, decolar de um porta-aviões, editar e navegar os waypoints e também como operar o target pod. Agora vamos aprender como soltar uma bomba guiada a laser. Alguns exemplos de bombas guiada a laser que nós temos disponíveis para o F-18 são a GBU-12 de 500 libras de explosivos, a GBU-16 de 1000 libras de explosivos, a GBU-10 de 2000 libras de explosivos e também a GBU-24 para atacar a pista de pouso. Para o vídeo de hoje eu vou estar usando a GBU-16 de 1000 libras. Ah, também não esqueça de colocar um target pod no seu loadout. Ligue o Master Arms e selecione a opção Earth Ground, que é o botão AG, do ar para o solo. Verifique se o target pod está ligado e o laser também. No caso o target pod está ligado e o laser desligado. Vou ligar. Põe a tela da direita no target pod. Antes de seguir em frente no target pod, vamos verificar as bombas. Entre na página de armamentos chamada Stores e selecione a GBU-16 no canto superior. Repare que eu tenho duas bombas e cada uma em uma estação. O que você configurar em uma estação, você terá que configurar na outra também. Clique em Mode e selecione Auto. Clique em Fuse e selecione Instantane. Clique em Code e venha no painel UFC. O padrão quando ligamos o avião é o código 1688, mas vamos mudar para 1588. Clique em Code novamente no painel UFC e entre o código. Após colocar o código, clique em Enter. Você não pode entrar com qualquer número para o código. Deve ser entre os parâmetros que estou mostrando aí na tela agora. Repita os mesmos passos para a outra estação. Para fazer isso, clique no botão Step e repare que mudou de lado a seleção da bomba. Daí é só entrar as mesmas configurações. Agora, ambas as bombas estão prontas para atingir o alvo marcado pelo laser 1588. Agora, vamos configurar o Target Pod. Antes, vamos fazer olhar para o alvo que está no Waypoint 1. Pronto. O Target Pod está emitindo o laser 1688. Para mudar o código, clique em UFC. Clique na opção LTDC, que é Laser Target Designator. Coloque o novo código 1588 e clique em Enter. Confirme que o código do laser também mudou na tela do Target Pod. Agora, vamos achar o alvo no Waypoint 1. Pronto. Alvo localizado. Vamos deixar ele na opção Point Track Mode. Quando o alvo estiver no centro da imagem do Target Pod, pressione TDC Depress. Agora, olha de volta ao HUD. Vamos voar plano ao horizonte e ir alinhando o Velocity Vector com a linha de trajetória de queda da bomba, que é esta linha vertical no HUD. Repare que está escrito do lado direito da tela, ALTO, e embaixo, os números do lado da palavra HEL. O ALTO significa que após a contagem regressiva em segundos chegar a zero, a bomba será automaticamente liberada quando estiver segurando o botão de bomba RELEASE. Liberar em inglês é RELEASE e abreviado é HEL. Quando faltar secar de 10 segundos dessa contagem regressiva, pressione e mantenha pressionado o botão de bomba RELEASE. Pronto. Bomba liberada e ela está em queda livre. Pode soltar o botão de bomba RELEASE. Agora a contagem regressiva mostra quantos segundos para o laser ligar automaticamente. Quando o laser ligar, a bomba irá fisgar o alvo e corrigir a queda livre para acertá-lo. Agora a contagem regressiva muda para TTI, que é a abreviação de Time to Impact, ou seja, o tempo para a bomba impactar o alvo. Agora um detalhe muito importante sobre o F-18. Ainda temos outro alvo e mais uma bomba para soltar. Vamos anombrar o avião para abrir mais distância e ter mais tempo para alinhar novamente com o alvo. Pronto. O segundo alvo já localizado, estou alinhado, tudo pronto para soltar a segunda bomba. O detalhe muito importante está aqui neste painel do lado direito. É neste painel onde eu ligo e desligo o Target Pod. O botão ao lado é o botão de ligar e desligar o laser. Repare que ele está desligado. Ele foi desligado automaticamente depois que a primeira bomba atingiu o alvo. Por que isso? Não sei. Nunca li o manual do F-18 para falar a verdade. Toda vez que você for soltar múltiplas bombas guiadas a laser, precisará ligar o laser novamente entre cada ataque. Nunca esqueça disso. Apesar que eu tenho 100% de certeza que você vai cometer esse erro pelo menos uma vez ou outra. A maior vantagem de um ataque com bombas guiadas a laser é a opção de usar o modo Point Track Mode em alvos em movimento. Assim, a câmera do Target Pod irá acompanhar automaticamente um veículo em movimento, por exemplo, e a bomba vai corrigindo sua queda livre para atingir o alvo. A desvantagem é que, para atingir o alvo, tanto estáticos como em movimento, é preciso que haja uma linha direta entre a câmera do Target Pod e o alvo sem interferências. Como, por exemplo, uma nuvem. Se essa linha direta for quebrada, irá fazer com que o laser deixe de iluminar o alvo para a bomba e ela muito provavelmente irá caer longe dele. Então, é preciso fazer voos próximo ao solo e se expondo a armamentos antiaéreos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado deste outro vídeo. Curtam, comentem e até compartilhem com amigos se gostaram. Ajuda muito o canal. Por fim, pratique bastante e vamos voar! Tchau! 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 Tchau!